Eu enfatizo mais uma vez que de fora a parte da inauguração das obras físicas aqui deste Instituto, e vocês viram o entusiasmo dos estudantes, eu quero enfatizar mais uma vez a questão da liberação de R$ 2 milhões que vem para reequipamento final aqui deste Instituto, e a liberação da verba para o Piso Nacional de Educação, que é o total R$ 1 bilhão e R$ 300 milhões. Este fato é um fato fundamental, como disse o ministro Mendonça, algo que seria lançado para o ano que vem, acertado para o ano que vem, nós estamos antecipando para este ano. Portanto, educação, como disseram aqui, volto a repetir, é a solução, não é sem razão que ao formularmos, e repito aqui, o orçamento do ano que vem, nós aumentamos em R$ 10 bilhões deste ano, aliás, deste ano, 2017, no ano passado, fizemos a proposta orçamentária e este ano aumentamos em R$ 10 bilhões a verba para educação. De modo que, acho que são momentos importantes, que devem ser comemorados, como comemorados estão sendo neste momento. Presidente, hoje a presidência do Supremo Tribunal Federal colocou a relação do Odebrecht, mas não teve o sigilo. O senhor é a favor desse sigilo, acho que esse sítio do movimento, mas não tem limpa de vazamento subjetivo, como de que forma eles podem prejudicar o seu governo? Em primeiro lugar, você sabe que a ministra, a presidente Carmen Lúcia, havia já mais ou menos pré-anunciado na semana passada, que entre hoje e amanhã, homologaria as delações. Ela manteve o sigilo, esta é uma decisão do judiciário, eu não posso dar palpite em relação a isso, ela deve fazer aquilo que, perdão? Eu não sei, de vez em quando sai um outro vazamento, eu não sei, eu confesso que estando lá no Supremo Tribunal Federal, eu duvido que haja vazamento. Eu conheço a seriedade, a competência, a exação, a extraordinária capacidade administrativa e judicial da presidente Carmen Lúcia, tenho certeza que vazamento não haverá, tenho certeza. Não haverá? Eu não estou participando da eleição nem da Câmara e do Senado, exatamente para evitar qualquer racha da base, tenho certeza que não haverá racha não, os deputados e senadores têm uma responsabilidade extraordinária, consciência da sua responsabilidade com o país, tenho certeza, seja qual for o resultado, não haverá racha. Música Música